Olá pessoal, meu nome é David Silva e nesse vídeo eu vou fazer unboxing e review do AirTag da Apple mas antes de começar eu já vou te dar um descontão para você também comprar o seu comprando no link que está na descrição do vídeo além de um descontão você vai ganhar o frete grátis e vai poder parcelar o seu em até 12 vezes sem juros não perca essa oportunidade, o link está na descrição do vídeo e agora eu vou mostrar para vocês tudo sobre esse dispositivo fantástico então já vai deixando seu like, se inscreva no canal e vem comigo primeiramente eu vou falar da entrega o meu AirTag foi entregue por uma transportadora e a entrega foi muito rápida levou apenas 3 dias para chegar essa é a caixa do dispositivo e agora eu vou abrir para a gente conhecer ele olha que lindo, ele parece um botão aqui na parte de baixo, onde tem a logo, é uma tampa eu vou abrir para mostrar para vocês para abrir é simples, basta girar com os dedos no sentido horário e pronto aqui tem uma bateria removível essa bateria é a CR2032 ela dura cerca de 1 ano no aplicativo você consegue visualizar o nível e você é avisado quando ela estiver chegando ao fim aqui também fica um alto-falante que emite um som para facilitar a busca do AirTag outra coisa legal é que esse dispositivo é resistente a água, respingos e poeira agora eu vou mostrar como é simples fechar a tampa primeiro eu vou colocar a bateria depois eu vou encaixar a tampa e vou girar no sentido anti-horário pronto viu como é fácil o AirTag serve para rastrear coisas você pode usar ele em tudo o que você não gostaria de perder como por exemplo bicicleta, carro, bagagem, bolsa, chave, câmera, carteira, guarda-chuva, mochila pode usar também crianças, idosos ou seja, absolutamente tudo que é importante para você por exemplo você vai viajar aí você coloca um AirTag dentro da sua mala e se ela não chegar no seu destino é só pegar o celular abrir o aplicativo e você consegue localizar o seu dispositivo no mapa e como o AirTag funciona? quando algum smartphone passa próximo do AirTag ele recebe um sinal Bluetooth aí esse aparelho envia a localização do seu AirTag para o iCloud automaticamente todo esse processo é anônimo e criptografado para proteger sua privacidade legal, né? agora eu vou mostrar o que vem na caixa do AirTag vem alguns manuais e essa embalagem com instruções de configuração agora eu vou mostrar como configurar o AirTag para isso eu vou aproximar ele do meu smartphone e automaticamente apareceu um pop-up aqui eu vou pressionar em conectar e aqui eu vou escolher um nome para o meu dispositivo você pode selecionar alguns nomes que já estão pré-configurados ou pode selecionar aqui nome personalizado e escrever um nome para o seu dispositivo o nome do meu dispositivo vai se chamar chave carro informei o nome e vou pressionar em continuar agora eu vou escolher um emoji escolhi o emoji e em seguida eu vou pressionar em continuar e depois eu vou pressionar em aceitar e pronto o meu AirTag foi configurado com sucesso agora eu vou mostrar como localizar um AirTag para isso você deve abrir o aplicativo buscar e depois deve selecionar a aba itens e aqui estão todos os AirTags que eu tenho configurado para saber a localização basta pressionar no AirTag que você deseja localizar e aqui está o endereço onde esse AirTag está agora esse AirTag vai ser anexado na chave do meu carro então se eu perder a chave do carro dentro da minha casa que é uma coisa que acontece bastante ele tem a função de reproduzir um som que vai ajudar na busca do dispositivo olha que legal ele reproduziu um som bem alto e aqui também tem outra função que se chama Buscar ela é super bacana porque diz se está próximo ou longe do dispositivo então mesmo o reproduzir som não ajudando você ainda conta com essa outra função que é bem legal eu coloquei aqui o dispositivo um pouco longe para mostrar essa função para vocês então vou pressionar aqui no Buscar ele está localizando o sinal do dispositivo ele mostra que está 0.3 metros por perto então você vai movendo o celular e ele vai mostrando para você se está próximo ou se está longe eu estou movendo aqui o dispositivo e eu também ainda consigo pressionar para reproduzir o som então é para facilitar a busca olha só muito bacana né na aba notificações também tem uma função bem legal que é notificar quando esquecer então se você tem um objeto que precisa estar com você e você saiu daquele endereço sem o objeto aí o aplicativo vai notificar que você está esquecendo o objeto então essa é uma função bem legal também e a última função é o modo perdido você deve ativar essa função quando você não está mais conseguindo encontrar o seu objeto no mapa então ativando essa função você vai ser notificado quando o seu dispositivo foi encontrado então quando algum smartphone passar próximo do seu dispositivo aí você vai receber o endereço uma notificação com o endereço você também pode deixar uma mensagem você pode deixar ali o número de telefone ou e-mail para que a pessoa que encontrou o seu item entre em contato com você eu vou mostrar como ativar essa função aqui eu vou pressionar em continuar vou informar o número de telefone informei o número vou pressionar em seguinte e depois eu vou pressionar em ativar e pronto a função está ativada e assim que o dispositivo for localizado eu vou receber uma notificação com o endereço olha só que legal o AirTag foi visto por perto agora eu vou mostrar como renomear o AirTag para isso eu vou selecionar o dispositivo vou arrastar para cima e em seguida eu vou pressionar em renomear item aqui eu posso selecionar um nome já configurado ou personalizar um novo nome primeiro eu vou escolher o emoji e depois eu vou informar o nome do dispositivo e vou dar um ok agora eu vou mostrar como desvincular o AirTag da minha conta ou seja, transferir ele para outra pessoa para isso eu vou selecionar o AirTag que eu desejo desvincular vou arrastar para cima e depois eu vou pressionar em remover item aqui informou que o AirTag está vinculado ao meu ID Apple e a remoção desse item permitirá ativação e uso por outra pessoa como eu quero desvincular eu vou pressionar em remover e em seguida remover novamente e pronto o dispositivo foi desvinculado e pode ser configurado e ativado em outro smartphone eu mostrei tudo sobre esse dispositivo fantástico e agora vou te dar um descontão para você também comprar o seu comprando do link que está na descrição do vídeo além de descontão você vai ganhar o frete grátis e vai poder parcelar o seu em até 12 vezes sem juros não perca essa oportunidade o link está na descrição do vídeo se ficou com alguma dúvida deixe um comentário e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima tchau 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 tchau